Foco no Afeto 184, tema, o karma e as relações amorosas, eu vou começar aqui gente falando sobre a definição do karma, porque diversas religiões ou filosofias adotam a expressão do karma com significados diferentes, então eu achei por bem aqui iniciar a exposição com essas definições, só pra lembrar pra vocês aqui, pra nós, pra mim inclusive, as definições das diversas filosofias que adotam, ou religiões que adotam essa expressão chamada karma, a primeira delas é o karma na visão indiana, karma é uma palavra em sânscrito, uma antiga língua sagrada da Índia, da época da cultura védica que remonta a 5 mil anos, até onde eu sei, as palavras no idioma sânscrito, elas foram na verdade intuídas, porque elas tem a função de serem a manifestação acústica daquilo que elas significam, então por exemplo, o mantra OM, quando você faz OM, através da meditação, depois da meditação, no estado meditativo, os sábios, os gurus, os iluminados, eles chegaram a percepção que esse mantra ele é a manifestação acústica da energia que deu origem ao universo, eu estou falando bem devagar porque é um pouco complexo, isso eu vou repetir, na criação da palavra OM, na verdade não foi uma criação do ego, foi uma percepção através da meditação, o estado meditativo, eles perceberam que OM... é a manifestação acústica da energia que deu origem ao universo, dessa mesma forma no sânscrito as palavras tem esta origem, elas manifestam acústicamente a energia daquilo a que elas estão se referindo, não é um nome que a gente dá aqui Zé, ou nome X, Y, pra facilitar a identificação, não, lá a coisa é mais profunda, a palavra tem uma origem energética, vamos dizer assim, vibracional, a partir da percepção energética e vibracional eles constroem a manifestação acústica, a gente que chama de palavra, na verdade é um mantra, OM, ou AUM em alguns idiomas, então o karma, a significação do karma é ação, é um termo vindo da religião budista, hinduista e janista, adotado depois também pelo espiritismo, ok? Na física essa palavra é equivalente a lei, a seguinte lei, a terceira lei de Newton, para toda a ação existe uma reação de força equivalente em sentido contrário, ou seja, para cada ação que um indivíduo pratica vai haver uma reação, dependendo da religião o sentido da palavra pode ser diferente, mas usualmente é relacionada a ação e suas consequências, isso tudo que eu estou lendo aqui, essas definições no início dessa minha exposição, está no Wikipedia, ou Wikipedia como preferirem, é só você entrar lá e digitar karma você vai ter exatamente o que eu estou falando aqui, acho aquele dicionário bem interessante porque ele é criado, tem muita coisa que não é muito bem definida lá, mas ele é criado coletivamente, acho bastante interessante, e coincide com aquilo que eu estudei do karma ao longo da minha vida. Muito bem, isso na física, agora vamos lá, no hinduísmo o karma refere-se ao efeito que as nossas ações geram no nosso futuro, tanto nesta como em outras vidas após eventuais reencarnações, isso no hinduísmo, ele fala do efeito das nossas ações, que as nossas ações geram no nosso futuro, então assim eu estou fazendo alguma coisa, estou fazendo essa pré-eleção aqui, essa pré-eleção aqui ela vai gerar um karma segundo a visão do hinduísmo, aí pode ser um karma, aí tem o qualificativo, pode ser um karma bom, karma ruim, karma bom e karma ruim, não vamos confundir com Dharma, Dharma é outra coisa, Dharma é eu fazer aquilo para que fui feito, é o cumprimento vamos dizer assim, é o exercício da minha vocação, ok? No budismo o termo, esse termo karma se refere as nossas intenções que podem ser boas, más ou neutras, boas intenções geram bons frutos, más intenções geram maus frutos, e é a intenção nossa de continuar a existir que nos levaria após a morte a reencarnarmos em outros corpos, Segundo o budismo é a intenção nossa de continuar existindo que nos leva após a nossa morte a reencarnar em outros corpos, considera-se que ao gerar karma os seres ficam presos ao ciclo de reencarnações, a isso se dá o nome de samsara, samsara, e que a última meta da prática budista é extinguir o karma e desse modo libertar-se do ciclo das reencarnações, a teosofia vê o karma da seguinte forma, o termo está ligado ao sentido de saga, do dever a ser cumprido no eu sou, como se fosse um contrato que eu tivesse assinado, um trato que eu tivesse feito, eu vim pra cá com uma missão, então eu tenho um karma de cumprir aquilo a que me propus, ok? Na visão da teosofia. No conceito New Age que é este pensamento de nova era que nós estamos vivendo já faz desde a década de 70, apareceu o conceito de nova era, inclusive estilo de música New Age, alimentação New Age, roupa New Age, comportamento New Age, que é da era de aquário, falando da renovação, do amor, esse termo é usado dentro de grupos dos movimentos New Age, pra expressar um conjunto de ações dos homens e suas consequências no decorrer do tempo, então a coisa já não é individual segundo o conceito do pensamento New Age, não é individual, é o conjunto, ok? Esse termo é usado na doutrina espírita, aí já falando do karma segundo a visão do espiritismo, esse termo é usado na doutrina espírita codificada por Allan Kardec, que adota simplesmente o conceito de causa e efeito, usando a terceira lei de Newton como metáfora, ação e reação, eu cometi um erro então aí eu vou, isso provocou um desequilíbrio muito intenso, e aí eu vim com este karma, eu vim passar coisas, viver coisas para corrigir, para acertar, para ajustar esses erros que eu cometi, tanto na qualidade quanto na quantidade, e que pela sua intensidade, pela intensidade do karma, o espírito poderá levar toda uma encarnação, ou mais de uma, para recuperar o seu equilíbrio, ou seja, o karma no espiritismo é algo pelo que o indivíduo passa, o ser passa, o espírito passa, para encontrar ao longo do cumprimento do karma o equilíbrio, para se ajustar, ok? Aqui está colocada a visão de diversas filosofias as que usam o termo karma, institucionalmente, declaradamente, pode existir outras que não estejam aqui, mas aqui já deu pra gente ter uma boa ideia de um grupo importante de seitas e filosofias e religiões que usam a expressão karma, com isso a gente, eu queria dar pra nós aqui, pra todos nós aqui, essa noção da semântica, da ampla semântica que tem, amplitude semântica que tem a palavra karma, o significado mais amplo da palavra karma, ok? Agora eu começo falar aqui a minha pessoal visão sobre o karma, nós entramos em desarmonia quando agimos de forma contrária ao sentido da existência universal, e o sentido da existência universal é união, comunhão, fusão energética, fusão amorosa, a gente chama aqui de amor, mas numa abordagem menos romântica e nada contra o romantismo, muito pelo contrário, numa visão mais objetiva, mais direta, é o cumprimento da nossa vocação, da vocação dos seres, eu ia falar espiritual mas não é só, é a vocação dos seres no universo, que é a comunhão, que é a junção amorosa, a gente encarna pra desenvolver, pra aprender, pra desenvolver a amorosidade, principalmente na espécie humana, cuja vocação biológica é a colaboração, quem vê meus vídeos está cansado de ouvir eu falar lá sobre o estado de praga biológica em que a gente ainda vive, e que esse estado de praga biológica, nesse estado o humano ele se afasta da sabedoria, ele age pelo medo, é uma opção que lhe é dada, ele não está brigando contra Deus, fazendo até uma brincadeirinha aqui, ele não está brigando contra Deus, ele está agindo pelo nível de consciência dele, então ele vê que o outro é uma ameaça, ele vai lá e mata o outro semelhante dele, não é pra fazer isso biologicamente não precisaria fazer isso, mas a gente entrou em estado de praga biológica, a natureza dá pra gente um impulso de destruição, de destruição do semelhante, de si próprio, do meio ambiente, que eu repito sempre, a natureza quer que morra o maior número de seres, pra que fique ali o número de pessoas, de espécimes, que ela considera saudável pra aquele local ali onde aqueles seres estão vivendo, onde aquela espécie ali está em pleno exercício, muito bem, estado de praga biológica é transitório, a gente não é praga, não existe uma espécie que seja praga, as espécies entram em estado de praga, permanecem um tempo e saem do estado de praga, pode acontecer de entrar em estado de praga e extinguir, pode acontecer de entrar em estado de praga e corrigir, em geral acontece a correção, a espécie, principalmente a espécie humana, eu acredito muito que haja correção por causa dessa inteligênciazinha que a gente tinha na época, que era muito pequena pra gente negociar com a natureza, daí a gente fez toda essa bobagem, expansão demográfica não organizada fora do orgânico, a gente fez um monte de bobagem, mas cresceu de lá pra cá a nossa inteligência, de lá pra cá que eu quero dizer pelo menos 50 mil anos, pelo menos 50 mil anos, ok? Então a inteligência cresceu, hoje a gente tem uma ciência chamada biologia, dá pra olhar pra biologia e ver que tem jeito, tem jeito, é uma questão de cada um de nós aqui entrarmos em estado de excelência biológica, cada um de nós pode, embora a gente esteja vivendo num lugar onde a maioria esteja em estado de praga biológica, eu posso entrar em estado de excelência biológica, você pode entrar em estado de excelência biológica, que é quando eu consigo viver de forma colaboracionista, cooperativista, generosa, afetuosa e amorosa em todos os níveis, quando eu consigo fazer da minha vida, a minha vida motivada e calcada nesses, eu ia falar valores, mas valores parece que é uma coisa inventada, uma coisa intelectual, filosofia, não é não, nesses impulsos da excelência biológica, eu posso ficar bebendo refrigerante a vida toda, eu vou morrer muito mal, mas eu posso beber água, eu vou ficar hidratado de fato, o refrigerante me desidrata, então a gente pode passar do refrigerante pra água na existência, a gente pode passar do estado de praga biológica pra excelência biológica, é uma coisa simples, e eu volto e me falo, como é que faz isso? Meditação, contato com o ser, com a sabedoria, ok? Então repetindo aqui nós estamos, nós entramos em desarmonia quando a gente age de forma contrária ao sentido da existência universal que é união, comunhão, fusão energética, fusão amorosa, universal mesmo, o universo está em constante expansão, a gente fala, ah espiritualmente sim, materialmente não sei, porque tem explosão que tem isso e aquilo, você pode olhar metade vazia do copo e metade cheia, um planeta explode porque ele chegou no limite dele, não tem mais nada pra dar, então os átomos que compõem as moléculas que compõem o mineral, a água, a vida ali, eles continuam no universo, eles vão formar outras coisas, não esqueça que aí no seu corpo, dá uma olhadinha na sua unha, aí na sua unha pode ter um átomo que compôs uma estrela há bilhões de anos, e está aí na sua unha, Ainda não é, O átomo ele viaja, ele passeia, Não é muito louco isso? Isso explica muito a questão da nossa memória, se você quiser acessar a sua memória, memória, a gente fala memória genética, memória universal, a genética é vida, é aqui, mas tem a memória universal, você pode acessar em meditação, mas isso não é tão importante, isso é mais aquela, como é que chama, pirotecnia do espiritualismo, que é ver, ah eu vejo dimensões, eu vejo coisas, vejo espíritos, eu vejo auras, eu vejo gráficos, eu vejo isso, tudo isso é legal, tudo bacaninha, mas não é o que leva a essência, é a meditação que leva a essência, o que eu estou querendo dizer com isso é assim que esse universo atômico no qual a gente vive, ele é muito dinâmico, a gente está encarnado aqui num corpo agora, amanhã depois esse corpo pode formar uma coisa maravilhosa, sempre será maravilhosa, sempre uma coisa muito grandiosa, muito bonita, muito mais bonita, igual, não tão mais bonita, e não importa isso, é atômico, não importa, isso que importa é a essência, é a energia que anima o átomo, aí sim, aí sim, a função de existência, da nossa existência é a comunhão amorosa, estão falando daquilo que levaria a pessoa a sair daquele universo, daquela frequência onde o karma vigora, onde o karma existe, quando a pessoa sai dessa frequência e vai pra a frequência amorosa, aí não tem, aí não tem karma, porque cumpriu-se toda a função da evolução, o karma acontece quando eu não estou cumprindo, ou naqueles pontos em que eu não estou cumprindo, ou não estou exercendo o sentido de vida universal que é o amoroso, eu posso ser muito amoroso num aspecto, lógico eu estou encarnado, estou na terceira dimensão aqui, tenho imperfeições, eu tenho erros, eu cometo erros, e eles são os mestres, que bom, agradeço aos erros, então eu estou errando aqui, estou errando ali, estou errando de uma outra forma que eu não sei, de repente eu descubro aquilo ali, o erro, onde está o erro, e vou lá e faço o ajuste, o karma no fim das contas são todos aqueles sofrimentos que eu tenho por ainda não estar no nível de consciência amoroso, anota, o karma a gente pode traduzir por aquele sofrimento, aquele desconforto que eu estou vivendo, por ainda não estar no nível de consciência amoroso, e a gente está aqui nessas diversas encarnações, diversas dimensões evoluindo, aumentando o nível de percepção, nível de consciência, a gente está ficando cada vez mais amoroso, por incrível que isso possa parecer, quando eu falo a gente é toda a humanidade, encarnada e não encarnada, as trinta mil ou mais cidades energéticas que tem em volta do planeta Terra, tipo o nosso lar, que é pra onde as pessoas passam pra haver um ajuste, pra saber pra onde vão, se vai pra quinta dimensão, se volta pra terceira, ou se fica de férias lá um pouquinho, né? Em todos os níveis as pessoas, todos os seres estão evoluindo, expandindo a consciência, tem lugares lá pra frente gente que não tem mais indivíduo, é uma consciência, você entra ali e pronto, você se mistura, e você faz parte de uma consciência, isto já acontece aqui, quando você medita você experimenta isso, porque é impessoal, o ego fica de lado quando você medita, então quando você medita aí daqui a pouco a gente vai fazer meditação, a gente vai ficar um só, um só, você vai ficar um só com tudo, toda a consciência que está animando o universo, toda a energia que está animando cada átomo, toda a alma, que alma é de anima, que anima, dá vida a, né? Você tem, você fica em pleno exercício desta forma de existir, que é a vibração, a pulsação do seu ser, que é igual ao meu, que é igual ao de todo mundo, energia que dá vida às coisas, a gente chama de alma, quando você entra nesse estado, aí nesse estado, quando você está encarnado, e nesse estado você saiu da esfera do karma, porque aí você está amor puro, você está exercício pleno de amor, o karma é quando a consciência ainda não percebeu, não é porque vinha alguém lá de fora, algum senhor que não, ele não aprendeu ainda, dá uma chibatada nele que ele vai aprender, dá três chicotadas nele aí que ele vai sofrer muito, o sofrimento leva a evolução, baboseira, meu Deus do céu, meu Deus, 171 da espiritualidade, meu Deus do céu, minha nossa senhora do karma, não é o sofrimento, não é o sofrimento provocado, a pessoa sofre porque não está no nível de consciência, quando você está sofrendo, quando eu estou sofrendo, a gente tem que perguntar assim, bom, eu estou equivocado, então o que eu preciso fazer? a resposta é meditar, o que eu preciso fazer pra acabar com esse sofrimento aqui, eu tenho que meditar, não mas como é que eu vou fazer porque o sofrimento é uma doença ou é isso, é uma conta pra pagar, isso é de menos, isso está acontecendo justamente porque eu não estou amoroso, justamente porque eu não estou na consciência amorosa, eu estou em desarmonia, é claro que tudo, essas bobaginhas tipo doença, porque para o ser isso é uma bobaginha, eu estou em desarmonia claro, você come, você bebe gasolina, você vai ver onde você vai parar, no hospital e tomara que você saia vivo de lá, é lógico, você saiu dono da sua natureza, você vai, a nossa natureza existencial é exatamente o ser, a meditação que nos dá contato com o ser, esse ser em plenitude, ele manda no ego, não é o ego que manda nele, aliás o ego quando ele manda ele nem sabe que existe um ser, ele pensa que ele é o ego, ele faz e acontece e só faz bobagem, então quando o ego está ali passivo como uma ferramenta, que é o que ele é, ele intui, meditou, ele intui, aí é sabedoria, aí é só sabedoria, aí no cotidiano deu um sofrimento qualquer, intuição, porque eu perdi o contato, caiu a rede, caiu a internet, caiu a rede, eu perdi o contato lá com o servidor, opa deixa eu meditar porque aí eu tenho a intuição, aí eu começo a agir de forma saudável, ah foi uma coisa que eu comi, foi uma cena que eu assisti, eu fiquei com raiva, tava lá no balcão o cliente gritou com a balconista, eu fiquei muito bravo com vontade de bater no cara e tal, entrei em raiva, adoeci, então aí enquanto eu entro em raiva é porque eu to no ego, to vendo aquilo desde o ponto de vista do ego, só do ego, não tem o ser ali, agora eu to assistindo aquilo ali, eu faço a conexão com o ser, eu já começo sem querer, sem querer querendo como diz o Chaves né, naturalmente começa a exalar de mim uma energia amorosa, e basta eu chegar perto e olhar um olhar, a forma como você sorri, a forma como você tá presente ali, a sua energia exala amor, já começa a curar ou menos piorar aquela situação por contágio, Ok? Nós estamos constantemente aumentando a nossa capacidade amorosa, acabei de falar isso, é bom repetir, quer seja no exercício do mais intenso ódio, por aí que pareça, quer seja no exercício do mais pleno amor, quem odeia ta aprendendo por exclusão do ódio a amar, então o cara acredita no ódio, então ele vai até o fim no ódio, ele vai se ferrar beleza, o cara vai sofrer pra caramba, vai dar aquele desconforto profundo, desconforto é uma palavra leve, a pessoa adoece, a pessoa se estraga, pode não parecer por fora, não, mas o cara ta lá todo feliz da vida, ta cheio de poder, ta disso, aquilo, não sei o que, lá sorrindo, não sei o que, vai ver dentro, vai ver como é que ele dorme, se você entrar no corpo desse cara e vivenciar 5 minutos, se você ta na energia amorosa, você não vai aguentar ficar 5 minutos, você vai ver o downgrade que você vai fazer de qualidade existencial, a quantidade de ódio, de conflito, de sujeira, de detrito, é um esgoto, é um esgoto, é uma coisa que você entrar no esgoto da sua cidade quando ta tudo entupido, quando ta tudo estragado, vai ver como é gostoso ficar lá embaixo, você sobe na hora, é assim que vive alguém que ta focado no ódio, mas é o jeito daquele ser ali, daquele indivíduo ali aprender, então aquilo lá, o que é karma? Pode ser lido como karma, eu leio como aprendizado, eu traduzo a palavra karma, eu não uso a palavra karma, eu uso aprendizado, estou sofrendo? Sim, estou sofrendo, nesse aspecto, então é porque eu não enxerguei, preciso meditar mais, ah você ta pagando uma conta, porque aí, quando a gente fala ta pagando uma conta, a gente tem a tendência a fazer a leitura egóica disso aí, que eu to devendo alguma coisa pra alguém, eu prejudiquei fulano 10 anos atrás, então eu contraí um karma, não, não, eu agi segundo a minha consciência, ele também pediu pra ser prejudicado, e ele, como é que ele vai me perdoar? Ele vai me perdoar quando ele meditar bastante, ele vai perceber que eu não poderia ter feito diferente, porque eu tinha um nível de consciência, e que segundo o nível de consciência que eu tinha eu não podia ter feito diferente com ele, e vice versa isso, se for ele o cara que me prejudicou, percebe gente? Por isso que eu prefiro traduzir karma, em vez de karma, aprendizado, porque aí não tem débito, eu não devo nada pra ninguém, ninguém deve nada pra mim, o mundo não me deve nada, eu também não devo nada pra ninguém, eu to aprendendo, ah eu de repente prejudiquei alguém, foi mal hein, foi mal, lamento profundamente, posso reparar de alguma forma, e vou reparar, aí eu só vou dizer foi mal, ou desculpa não dá porque como é que a pessoa vai me desculpar, eu que me desculpo, eu que tiro a culpa de mim, quando eu percebo que não podia ter feito diferente, por causa do meu nível de consciência na época, então aí eu saio do karma, do débito, do peso, é aprendizado, eu aprendo, eu aprendo a aceitar os meus erros, eu aprendo a aceitar o erro do outro, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, é, foi o sermão da montanha e essa oração que aquele sábio, aquele maravilhoso iluminado deixou dois mil anos atrás, Jesus o Cristo, palavras dele, não foram palavras que atribuíram, não foram palavras que... aí não tem interpretação do que ele quis dizer, literalmente é isso aí, então aí percebe, a gente sai do cara do débito, ninguém ta em débito, ninguém deve nada pra ninguém, todo mundo ta agindo segundo o seu próprio nível de consciência, alguém me prejudicou, tirou a vida de um ser que eu amo, foi aprendizado pra esse ser que eu amo e foi aprendizado pra pessoa também que tirou a vida, isso vai ter um peso, a pessoa vai dar uma questionada, eventualmente ele poderá até reincidir no erro porque ainda não foi o suficiente pra aprender, na hora que cai a ficha, nossa, cai a ficha, cai o poste, cai a telefônica, cai o cabo a rede, cai o satélite, cai o mundo, estamos aqui evoluindo a consciência, o que que o Cristo fez com o erro dos outros? inclusive dos outros que o mataram e o crucificaram, ele na cruz falou pai perdoe porque eles não sabem o que fazem, o Cristo tava percebendo que o nível de consciência deles era outro, então não dá pra condenar uma pessoa que faz uma coisa que... porque ela ta fazendo aquilo segundo o nível de percepção dela, eu vou condenar uma pessoa por ter o nível de consciência que ela tem, não dá, sendo justo não dá, é lógico que lei, repito sempre aqui, lei pra convívio social é necessária, é importante, a lei é repressiva por causa dos níveis de consciência, pra que a gente possa ta aqui falando e não morrer assassinado todo mundo toda hora, tem assassinato mas é menos do que se não tivesse lei, mas ele teve a percepção de que o nível de consciência daquelas pessoas que ou estavam flagelando e crucificando era um nível diferente, e ele pediu ao pai pra perdoar, é uma baita de uma visão, é um baita de uma empatia, revela um amor profundo, amorosidade, amorosidade, então ele tava em karma ali, não, de jeito nenhum, tava em karma por exemplo o Judas, que o encontro atrás se não me engano eu falei dessa passagem, sobre um outro aspecto, hoje estou falando sobre o aspecto do karma, o Judas caiu a ficha e ele se enforcou, o negócio do maluco não precisava se matar, caiu a ficha, era o caso de meditar, era o caso de ele chorar a perda, chorar, se fosse o caso, ele percebeu que fez um negócio muito destrutivo, mas era necessário, e ele tem um negócio muito, Então ele não é culpado do nível de consciência que ele tem, o Cristo não é culpado de nada por ter sido crucificado, o Cristo não é culpado de ter pregado o amor, não, ele cumpriu a existência dele segundo o nível de consciência dele, ele cumpriu, ele exerceu-se como, da forma como é, como era, foi punido por isso, foi punido, foi sacrificado porque ele estava em dicotomia com um nível de consciência predominante na época, ele sabia disso, mas ele sabia que era pior pra ele evitar esse nível de consciência, ele negar esse nível de consciência, quando ele estava meditando 40 dias e 40 noites no deserto, ele tem lá na Bíblia lá tem o relato de que o demônio vinha falar com ele, escuta meu você é poderoso pra caramba, você é um cara bonito, você é bonitão, você se veste bem meu, você pode ter uma mulher que você quiser, pode ter o dinheiro que você quiser, você faz milagre cara, larga dessa vida meu, que isso, você vai se ferrar cara, algo traduzindo pra linguagem atual, seria mais ou menos isso, está lá no Novo Testamento, é só dar uma olhadinha, e então ele falou assim, vai de retro, ou seja, ego, vai atrás, você é ferramenta, aqui vai o ser, vai a energia que habita, que anima esse ego, vai o meu nível de consciência, ele já era o ser luminoso, segundo Osho, vou apelar aqui pro nosso querido Osho, o luminoso, a diferença entre o luminoso e nós, se tem alguém luminoso aqui que eu não esteja considerando, meu perdão, a diferença entre o luminoso e nós, que não somos luminosos ainda, é que o luminoso já acordou, e nós ainda estamos dormindo, a gente ainda age pelos impulsos do ego, cada vez menos, porque a gente está meditando, a gente está melhorando, a gente está indo, como tudo, como todos, a gente está crescendo, vai chegar uma hora que a gente vai ser luminoso também, ao longo do eterno todos nós, todos nós estaremos juntos num grande abraço, força de expressão, mas estaremos numa comunhão profunda, muito mais do que um abraço, então gente, eu prefiro, eu prefiro, por essa razão eu prefiro ver o karma não segundo esses pontos de vista de estados aqui, alguns deles chegam perto disso que eu estou falando, mas eu prefiro usar a palavra aprendizado, a gente está aprendendo, com muita humildade, eu acho que isso é mais construtivo, isso tira a culpa da gente, você está errando? Parabéns, parabéns que você está errando, você está aprendendo, se você chega pra mim e fala assim, olha, eu nunca errei na vida, eu fiz tudo certinho, eu falei, ih, tem algum problema com você, tem algum problema sério de consciência com você, você não está aí, cadê você? Você então está dominado pelo superego repressor, não é pelo ego, é pior do que o ego, é o superego repressor, então, né, então se eu erro pra caramba, eu, nossa eu tento, até uma vida absurda, cometi muito erro, fiz muita coisa errada, parabéns, bem-vindo ao clube, você erra, reconhece o erro, talvez você ainda esteja se penalizando com os erros, mas vamos, vamos aprender, vamos aprender a aceitar o erro, a entender que o erro é um mestre, é através do erro que eu faço ajuste existencial, e caminho mais um pouquinho em direção à luz, ao amor, ao abraço amoroso, universal, né, esta é a visão que eu quero deixar aqui pra vocês, trocar o karma por esta visão, então quem odeia está aprendendo a amar, então você vê uma pessoa que vive no ódio, no ódio, no ódio, poxa mas que pessoa odiosa, mas que coisa horrível, então ela está aprendendo a amar, é do jeito dela, porque ela está sendo fiel com a consciência dela, é melhor do que aquele vaselina, não eu sou bem comportado, tem que fazer né, o fulano na autoridade espiritual falou pra fazer, eu faço assim, está se anulando, o tempo todo não está se enxergando, tem o ódio, disfarça que tem o ódio, engole seco, vira detrito emocional, é reativo com os outros, implode de doença e não anda nada, fica um automato, fica um espectro humano, é preferível aquela pessoa que é verdadeira, é como Cristo falou pro Pedro, como é que ele falou, o Pedro tem um temperamento reativo pra caramba, um cara insuportável, ele falou Pedro tu és pedra, e sobre essa pedra tu, sobre essa pedra que você erguerás o teu templo, aí toda a comunidade não sei o que do dinheiro não sei o que lá, ah tem que fazer igreja, não é nada disso, é tudo por dentro, é drem toda a gente, não é fora, é que né, como é que é né, pra ganhar umzinho, então não, não, igreja, religião, não sei lá né, então é de grátis viu, Deus é de grátis viu gente, não custa nada, é grátis, não está à venda, mas tem gente que né, Deus não dá pra vender, eu não posso entregar a Deus na sua casa, mas eu posso falar que eu sou intermediário, aí você paga um tantinho pra mim, aí na verdade você consegue até coisas mais legais na sua vida, porque você está entregue a Deus, não porque eu estou sendo intermediário, o mérito é todo seu, você fica achando que sou eu aqui que estou no 171 né, então ele falou, voltando ao Cristo diz assim, Pedro tu és pedra, e sobre essa pedra erguerás o teu templo, ou seja, a pedra, a convicção, a verdade que o Pedro tinha, ele era verdadeiro, Cristo provava isso aí, que venha a pessoa verdadeira, o falso pelo amor de Deus, tem uma outra frase que ele fala que eu me esqueço agora, os verdadeiros eu recebo, agora aqueles, os falsos, eles usam um termo que eu não lembro gente agora, os falsos, os mornos né, os quentes ou os gelados eu recebo, agora os mornos eu vomitarei né, pra falar da pessoa que não está agindo segundo o nível de consciência que tem, é preciso que você aja segundo o nível de consciência que você tem, mas por favor, pelo amor de você, medita, medita, porque vai fazer bem pra você, então quem está no ódio está aprendendo a amar, vai chegar uma hora que a pessoa vai cair a ficha, o poste, o telefônica, vai cair o satélite, cai tudo, a pessoa conecta-se com o sentido de vida, nosso sentido de vida que é amor, e quem está amando está no exercício pleno do sentido da existência, aqui eu quero lembrar uma questão já falada em outros vídeos mas aqui a luz desta visão do karma é importante falar isso hoje, ok gente? Tem um guru chamado Yukteswar na Índia, ele foi guru do Paramahansa Yogananda que é um guru muito conhecido porque fez um livro, ele veio pro ocidente, fez um livro muito conhecido, Autobiografia de um Yogi Contemporâneo, recomendo, esse guru Yukteswar, Sri Yukteswar, guru do Yogananda, escreveu um livro chamado Ciência Sagrada, lá nesse livro ele fala o seguinte, que o átomo é o princípio da ilusão, se é atômico é ilusório, por que que existe isso? Ele diz que assim, é o criador, a energia criadora do universo fez com que esse mundo atômico fosse extremamente sedutor, encantador, bonito, divertido, agradável, prazeroso, pra que a gente se identifique com esse contexto, com esse universo, com esse verso, o Uno é o que habita o verso né, com esse verso que é o átomo, conjunto atômico, ou seja, é tudo aquilo que compõe as coisas que a gente vê, que toca, ou as vezes que não toca também, tem oxigênio, a gente não toca mas ta lá né, atômico, então o átomo é o princípio da ilusão, então você vive uma vida, vai vivendo uma vida o tempo todo sendo convidado a se identificar com a dor, com o prazer, com o encantamento estético, o desencantamento daquilo que não é tão interessante esteticamente, é um elemento dificultador da percepção, é aí que o ego entra na ilusão, ele cai nesse 171 vamos dizer assim né, nessa ilusão, nessa mágica, nesse ilusionismo que o criador fez, por que? Pra que haja o exercício de volta, a musculação de volta, de negação do ego como mandante, como diretor, não é negação do ego, o ego ele é ferramenta, é precioso, é negação do ego como diretor, como piloto da existência, pra que haja um trabalho, um exercício de volta à plenitude do ser, Ah não, tudo bem, as coisas podem ser prazerosas ou não prazerosas, não me interessa tanto, Yoga que significa união, é justamente a prática da desidentificação gradativa com os sentidos, você pratica Yoga, quando pratica mesmo Yoga, não algumas Yogas que tem por aí, que é Yoga do golfinho, Yoga da maçã pendurada, Yoga sei lá do que, né, mas Yoga mesmo, Yoga pode ser o Hatha Yoga, Bhakti Yoga, né, lá, original de fábrica, certo? Este Yoga sim, promove em você, você fazendo direitinho, um processo de desidentificação gradativa com os sentidos, logo você vai se identificar com o seu ser que não tem nada a ver com os sentidos, ele vai instruir o teu ego a fazer coisas que serão boas para os seus sentidos, você vai comer bem, você vai amar bem, vai fazer amor gostoso, muito melhor do que quando o ego ta pilotando, você vai se divertir legal, você vai respirar melhor, você vai dormir melhor, enfim, tudo que é do ego vai ficar muito melhor, só que não é o ego que ta pilotando, você não ta mais identificado prioritariamente com ele, ok? Então é importante colocar isso aqui, porque é dessa confusão que nasce a ideia do ego pilotar a existência, aí ele vai na briga, na guerra, porque o regente do ego é o medo, é a insegurança, aí vem posse, vem ciúme, inveja e tal, os equívocos de valores e lógico a geração daquilo que é chamado de karma, mas assim, geração de desajustes que causam sofrimento, e o sofrimento é um indicativo que eu to doente e preciso me curar, meditando, voltando pra essência, ok? Só através da meditação a gente transforma esse obstáculo que é, é atômico, é ilusório, isso é um obstáculo, se é uma ilusão, meu Deus, eu to identificado com tudo que é atômico, muito identificado, aí isso é um obstáculo pra o ser, então com a meditação deixa de ser um obstáculo, passa a ser um degrau que eu vou lá e subo esse degrau, aí eu começo a ver a coisa de cima, aí eu vejo o ego como ferramenta, eu não vou negar o ego, não tem nada a ver, isso é judaico cristão, nego o prazer, nego a fartura, nego a bunda, pelo amor de Deus, 171 também da espiritualidade, não sei o que né, pra poder, essas coisas todas, não, eu galgo, olho a existência de cima, da altura do meu ser, vejo o ego como uma ferramenta, e aí eu entro em harmonia, harmonia existencial, saúde, prefiro, em vez de harmonia, saúde, existencial, todos os convívios a partir daí gente, então agora vamos pegar, vamos botar mais um pouco o pé, não no chão, mas eu quero botar o pé agora na sociedade, trazer isso pra sociedade, estamos falando do panorama geral, eu quero ir agora pra dentro da sua casa, pra dentro do seu escritório, pra dentro da minha casa, do meu escritório, do seu convívio familiar, onde você tem aquilo que muita gente chama de karma, é você casou, aí agora você tem uma sogra, agora a sogra é um karma, você tem que aguentar, porque você casou com a mulher, agora aguenta a sogra, é karma, aí vem o cunhado, o karma, o cunhado é karma também, então eu quero ir pra esse âmbito aí agora, ok? Todos os convívios, quando a gente medita e entra, passa a dirigir a vida pelo ser, pela intuição, pela sabedoria, o ego como ferramenta, os convívios deixam de ser conflitantes, a posse desaparece, a competição dá lugar pra colaboração, a mágoa dá lugar pra compreensão, o ódio dá lugar pra percepção dos diferentes níveis de consciência, que geram ações incompreensíveis ao meu ego, eu começo a entender, perceber melhor o outro, é o nível de consciência, agora essas coisas elas são difíceis do meu ego entender, mas elas são óbvias ao entendimento, a percepção do meu ser, se eu medito eu to mais em contato com o ser, então basta a visão do ser, o ser ta ali olhando e falando pro ego, e o ego ta ouvindo o ser, ele não ta lá querendo dirigir o barco, ele agora parou de dirigir o barco, ele fica, ele recolheu-se ao ínfimo reduto do ego, que é o segundo plano, então ele fica de assistente do ser, aí o ser fala assim, vai lá e levanta, vira o leme de lugar, põe a vela tal, faz não sei o que lá, o ego vai lá e faz, ele é um serviçal, ele é uma ferramenta, quem vai dirigir é o ser, o ser ta percebendo que nada é pessoal, é tudo por nível de consciência, agora você tem todo o direito gente, o seguinte, você não tem que se submeter a convívios indignos, você pode ir para o prazer, se de repente fulano, ciclano, beltrano te atrapalha, é um saco pra você, você não tem que aguentar, ah eu tenho que aguentar porque é meu karma, não, não, você vai meditar, você vai meditar e você vai mudar a tua frequência, vai ser mais saudável, mais feliz, e vai acabar atraindo pessoas mais interessantes pra sua vida, aí você vai conviver com aquelas pessoas que no momento são muito chatas, você vai conviver um pouquinho, você não vai deixar de conviver, ou se não dá pra conviver você vai orar por elas, vai fazer uma meditação e mandar uma energia boa pra elas, você não vai desprezar ninguém e nada no universo, você vai amar tudo e todos, do jeito possível, ah eu nesse momento eu não consigo ver a cara de fulano, porque não, nem entra em raiva, você pensa em ver aquela pessoa, opa, indigesto, energia boa, oração, oponopono do seu jeito, oração para o anjo de guarda da pessoa, oração pro seu anjo de guarda, você não tem que aturar o ego da pessoa, se for inevitável você fica do lado do melhor jeito possível, se for inevitável, se for evitável fica, mantenha a distância saudável, mas manda amor, não entra em energia ruim, não entra em energia ruim, não deixa, porque na inércia o nosso ego é não, porque fulano é um saco, sacana, porque não sei o que lá, vê que ódio, porque não sei o que eu mato, blá 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 blá, joga isso no lixo, isto é lixo, põe no lugar certo, joga no lixo, fulano é uma pessoa com quem eu não tenho um convívio legal, é uma pessoa reativa, uma pessoa esquisita e me faz muito mal, ok ta, então o que eu tenho que fazer? Na hora, a bem da minha harmonia, da minha saúde e da saúde dele também, estabelecer um canal de luz entre eu e esta pessoa, isto é acima do perdão gente, perdão é algo que eu vou tentar fazer, nobremente vou fazer força pra perdoar, não consegui perdoar ainda, mas eu faço uma força e perdoo, não, é só perceber que a pessoa ta fazendo aquilo lá, porque ela tem aquele nível de consciência, assim como você também, como eu também, to fazendo coisas que não são ajustadas, que são erros, e não to percebendo, amanhã ou depois eu percebo que são erros, eu ajusto na hora, vou me matar porque eu errei antes, não, eu to aprendendo, isso é a visão de compaixão que vem lá do ser, da sabedoria, de onde não tem karma e nem a ideia de karma, quer se livrar dos karmas? Medita, ilumine-se, torne-se amoroso, com tudo e com todos os seres animados e inanimados, pro universo o sofrimento não significa ferramenta de evolução coisa nenhuma, pra algumas religiões não, você tem que sofrer, pagar uma punição, uma penitência, flagelo, não sei o que, porque aí você transcende o ego, lixo, lixo, pro universo, pro universo do amor, pro universo que é amor, o sofrimento não quer dizer nada, não significa ferramenta de evolução de jeito nenhum, a luz é que significa alguma coisa pro universo, pro universo interessa a luz, pro teu ser interessa só, só, só a sua luz, aumenta, aumenta a luz, pega lá aquele potenciômetro e aumenta a luz, com que? Com meditação, se você não consegue se livrar da raiva por alguém, medita, medita, é por isso que o ponto central e o nome do nosso encontro é foco no afeto, Minhas amadas, meus amados do coração, eu dessa forma concluo a exposição do nosso delicioso tema de hoje, e agora nós vamos passar pro momento de exercício, do principal exercício da consciência que é o nosso exercício de meditação, aqui a gente vai fazer...